Música Conféia concede o registro profissional a engenheiros graduados pelo Unipac em segurança do trabalho. Essas e outras notícias você confere agora no CENG Notícias que vai mostrar também. Negociações coletivas. A GESC e a CEMIG optam por ações de mobilização. O sindicato grava depoimentos dos diretores das gestões de 1990 a 1995 e comemora o Dia Internacional da Mulher. Música Olá, começa agora mais um CENG Notícias. Aqui você fica informado do que acontece no sindicato de engenheiros e no mercado de trabalho. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Conféia, concedeu o registro profissional aos graduados em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac de Conselheiro Lafayette. Exercer a profissão depois de anos dedicados à faculdade é o sonho de muitos estudantes. Recém formados do curso de engenharia de segurança do trabalho da Unipac em Conselheiro Lafayette realizavam esse sonho. Mas no início deste ano veio o pesadelo. Já inseridos no mercado, lhes foi negado o registro definitivo pelo CREMG. O emprego foi colocado em risco. Tem alguns profissionais que já foram informados que se não for renovado o registro, não for resolvido essa pendência, eles vão ser desligados da empresa. E o mesmo pode acontecer comigo, caso não seja cedido a renovação do nosso registro. Eu estava trabalhando em Mato Grosso e meu registro prestes a vencer e se ele, caso viesse a vencer, eu estaria trabalhando ilegalmente, atuando ilegalmente, sujeito a sanções legais, inclusive prisão, que é o que está descrito na lei. Antes que o meu registro vencesse, eu fiz um... conversei com a empresa lá e eles me liberaram. Em função de eu, posterior ao vencimento do registro, eu não poderia atuar como engenheiro. O registro profissional para graduados em engenharia de segurança de trabalho era expedido através de um acordo entre o CONFEA, o MEC e a Unipac. A universidade teria que cessar a entrada de novos alunos no curso. Uma decisão da plenária do CONFEA, em agosto de 2012, cancelou o acordo. O CENG foi procurado pelos graduados para ajudá-los a conseguir o registro sem que fosse necessário recorrer à justiça. O artigo 1º da Lei nº 7.410, de 1985, dispõe que o exercício de especialização de engenheiro de segurança é permitido exclusivamente ao engenheiro ou arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho em nível de pós-graduação. Acredito eu que, baseado nesse artigo, criou-se um entendimento dentro do sistema CONFEA-CREA de que não poderiam existir cursos de graduação em engenharia de segurança do trabalho. Na minha opinião, foi isso que ocorreu e, na minha opinião, também trata-se de um entendimento equivocado que gerou todo esse transtorno para os engenheiros formados naquela universidade. Com a intervenção do CENG, o CONFEA determinou ao CREA-MG conceder o registro definitivo para os egressos do curso de graduação em engenharia de segurança do trabalho da Unipac, que já concluíram o curso até a data dessa decisão. Ativar temporariamente no sistema de informações CONFEA-CREA o título de engenheiro de segurança do trabalho com o código 415-0102, grupo 4 especial, modalidade especial nível graduação. Determinar que as atribuições profissionais dos egressos sejam definidas pelo CREA-MG com base estritamente no projeto pedagógico do referido curso. Depois que o CENG interferiu, que passou a estar junto na luta, a gente está tendo resultado positivo. Agora é recuperar o tempo perdido, que vai fazer oito meses que eu formei e não posso atuar positivamente mesmo como engenheiro de segurança do trabalho. A gente fez um investimento, cinco anos praticamente estudando, todos os dias e de uma hora para outra que você vai estar colhendo seus frutos e acontece isso, vai e cancela. Então fica bastante complicado. A partir do momento que o CENG nos representou na primeira plenária do ano, acredito eu que se o CENG não estivesse lá naquela plenária, o registro teria sido cancelado. Veja no próximo bloco o panorama das negociações coletivas intermediadas pelo CENG. E veja ainda nesta edição do CENG Notícias. Diretores das gestões de 1990 a 1995 gravam depoimentos para o projeto CENG Memória. Descontos que podem chegar a 60% em hotéis, cursos, planos de saúde, mesmo fora da temporada de liquidação. São mais de 120 convênios firmados pelo CENG-MG para você, engenheiro associado ao Sindicato de Engenheiros. Para ter acesso aos benefícios, basta estar em dia com a anuidade social e apresentar a carteira de sócio. Mais informações pelo hotsite cengmg.org.br barra serviços. Na primeira reunião realizada pelos membros da Unijovems da Rede Brasileira, foram traçados os principais objetivos e os pontos de partidas para os trabalhos. A Rede Brasileira pretende conquistar mais entidades e fortalecer as que já estão filiadas à Uniamérica Global. Outras metas são desenvolver projetos que mostrem o crescimento da organização e politizar os jovens trabalhadores nos sindicatos. Os trabalhos serão iniciados tendo como ponto de partida o CENG Jovem. As Assembleias Gerais com Trabalhadores da CEMIG decidem por realizar ações que visam mobilizar a categoria. Saiba mais informações sobre essa e outras negociações agora, no quadro Negociações Coletivas. As negociações com a CEMIG continuam com o impasse. As entidades que representam os trabalhadores aguardam por uma nova audiência de conciliação em relação ao dissídio coletivo. Os sindicatos retomaram as mobilizações junto aos trabalhadores. Foram realizadas assembleias no período de 1º a 10 de abril. As AGEs discutiram ações para mobilizar a categoria, que inclui paralisações e estado de greve. As negociações do setor de construção civil foram encerradas. Ficou definido o reajuste de 9% para salários iguais ou inferiores a R$ 6.800. Para salários superiores a este valor, o reajuste é de R$ 612. O CEMIG tem realizado a AGEs com os trabalhadores de diversos setores para definir as pautas de reivindicações. Na BH Trans, os trabalhadores querem reajuste salarial de 13,12%. Na Copaz, os profissionais pedem, entre outras reivindicações, a regularização do pagamento do adicional de salubridade ou periculosidade. Já os engenheiros e arquitetos da Sudecap reivindicam reajuste salarial de 15,9%. Na Visio Engenharia, os profissionais pedem compensação das horas extras em 50%, de segunda-feira a sábado, e 100% nos domingos e feriados. O reajuste salarial correspondente ao INPC em dobro é a reivindicação dos profissionais da Urbel. A diretoria regional Zona da Mata solicitou a reabertura das negociações salariais com a Prefeitura de Juiz de Fora. O manifesto foi entregue ao prefeito com reivindicações de profissionais da Engenharia e Arquitetura. Gerdal Previdência. O CENGMG, a ANAPAR e a Associação dos Aposentados de Ouro Branco foram recebidos em uma audiência na Casa Civil para discutir os impassos no plano de previdência da GEPREV. As entidades entregaram um documento explicando que o processo de formulação da proposta de distribuição do superávit foi feita de maneira unilateral e arbitrária pela Gerdal Previdência e que não é benéfica para os participantes e assistidos do plano. Acompanhe as pautas de reivindicações da sua categoria. Acesse o site cengmg.org.br e clique no link Negociações Coletivas. Veja nos próximos blocos do CENG Notícias a agenda de compromissos do sindicato. E veja também o sindicato grava depoimentos dos diretores das gestões de 1990 a 1995 e comemora o Dia Internacional da Mulher. Garanta seus direitos. O Departamento Jurídico do CENG-MG oferece toda a assistência jurídica necessária para o engenheiro associado. São ações trabalhistas coletivas e individuais, ações previdenciárias do FGTS e serviços de homologação de rescisões de contrato de trabalho. Agende seu atendimento pelo site cengmg.org.br. O sindicato gravou os depoimentos da presidente do CENG entre 1990 a 1995, Maria Cristina Matos, e de diretores de sua gestão para o projeto CENG-Memória. Um dos temas abordados foi a discriminação das engenheiras no mercado de trabalho. O evento também comemorou o Dia Internacional da Mulher. Foi com a leitura do discurso de posto da segunda gestão, em 1992, que Maria Cristina iniciou seu depoimento para o projeto CENG-Memória, uma época marcada pela recessão que atingiu os engenheiros. Uma das bandeiras da gestão era defender o direito ao trabalho e lutar pelo fim da recessão. Eu presidi o CENG no período de 90 a 92, foi um mandato incompleto, que a gente mudou o estatuto, e depois de 92 a 95. Era um período de grande, nós vimos das grandes lutas das décadas de 80, que eram lutas pela democracia, né? Então, era um período de muita efervescência política e de muita participação, que a gente vinha de um movimento social ascendente, diferente de hoje, que a gente tem um movimento social descendente. Foi uma diretoria muito importante dentro da história do sindicato, da história do sindicalismo e da história brasileira, política brasileira, que nós estávamos vivendo. O período foi marcado por lutas, como a campanha do impeachment de Fernando Collor e pelo fim das privatizações. Nesta época, o sindicato afiliou-se à CUT e realizou grandes negociações coletivas. As engenheiras tiveram uma luta a mais contra a discriminação no mercado de trabalho. Os maiores desafios, especificamente para as mulheres, foram as negociações salariais. E a gente, nessas negociações, inseriu os direitos das mulheres, né? Como o reconhecimento pela titularidade profissional, o devido lugar que elas tinham que ter dentro dos planos de cargos e salários, que geralmente elas eram relegadas ao segundo plano, quando tinha a questão de ajuda, de curso, para fazer cursos, né? Dentro da empresa, pouquíssimas mulheres participavam desse momento. É preciso fazer muita coisa ainda, porque nós ganhamos só 73% dos salários dos homens ainda nesse país. Se a gente imaginar que as mulheres foram mortas, as têxteis foram mortas em Nova York, no século passado, há praticamente 100 anos, porque reivindicavam salários de igual e ganhavam 40%, nós só avançamos em 100 anos, 30% da equiparação salarial. O evento foi também uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, o sindicato lançou a cartilha Diga Não à Violência contra a Mulher. Trata justamente de buscar difundir ao máximo a Lei Maria da Penha, para que mais e mais pessoas, não só engenheiras, como também mulheres de outras profissões, possam ter conhecimento dos seus direitos em relação à questão da violência. A cartilha Diga Não à Violência contra a Mulher, Lei Maria da Penha, está disponível em nosso site no link Ela também pode ser retirada gratuitamente na sede do CENG-MG. Veja no próximo bloco do CENG Notícias a agenda de compromissos do CENG-MG. O salário mínimo profissional é uma conquista dos engenheiros e está prevista em lei. Ele é a garantia de um salário mínimo proporcional à jornada de trabalho e ao tempo de formação do profissional. O engenheiro que trabalha 6 horas por dia deverá receber 6 salários mínimos. Aquele que tem uma jornada de 7 horas diárias, 7,25 salários. Já o profissional que trabalha 8 horas por dia terá direito a 8,5 salários. Faça valer seus direitos. Lute por essa conquista. O presidente do CENG-MG, Raul Otávio Pereira, representou o sindicato durante o seminário A Reforma Política no Brasil, em Aracaju, Sergipe. O evento, promovido pela FICENG, teve a participação do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Um dos temas debatidos foi o anteprojeto de lei sobre a reforma política. Confira agora os próximos eventos do Sindicato de Engenheiros. Nos dias 16 e 17 de abril, haverá paralisação dos funcionários da CEMIG. No dia 1º de maio, o CENG participa das comemorações programadas pela CUT do Dia do Trabalhador. Esta edição do CENG Notícias fica por aqui. Ela pode ser vista através do link CENG TV, disponível no site cengmg.org.br. E se você quiser enviar sugestões de pautas para nossas próximas edições, basta mandar um e-mail para imprensadois.org.br. Curta também a página do CENG no Facebook. É só acessar facebook.com.br e ficar por dentro de nossas notícias e promoções. Até nossa próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho